Beleza, aqui ao vivo com o futuro, se vai chover ou não, mas independentemente, né, como está agora, que cada época tem um... Essa reta final vai chover sempre, né, então tem que... É, a cada época tem aquelas frases que marcam, né, agora é torcedor raiz. Torcedor raiz... Verdade. Torcedor raiz tem que estar presente lá pra prestigiar o Cruzeiro. Porto Brasil, proteção veicular é com a Porto Brasil, meus amigos. Na Porto Brasil você tem cobertura completíssima. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro-reserva e fenômenos da natureza também. Assistência 24 horas e muito mais, hein? Faça agora isso sim, faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua March 54, Jardim Riacho em Contagem. Oligue 3398 9000. 3398 9000 é o telefone da Proteção Veicular Porto Brasil. Mais que uma proteção. Vamos ver e ouvir aqui este jovem Cacá. Ele deu uma entrevista ao nosso Samuel Venancio, falando que aos 11 anos, 14 anos, não sei, ele quebrou o pé, quando ele olhou o pé dele assim, ele mesmo pôs o pé no lugar, aí que complicou mais ainda. Foi muito interessante. E... Tem que ter o pé um pouquinho... Fala que tem o pé um pouquinho torto. Interessante, né, isso na carreira dele. Mas ele contou em especial pra Samuel Venancio. Mas vamos ver o que disse o Cacá. É uma dupla de garotos, né, uma dupla de meninos que tem sonhos também de fazer histórias como muitos fizeram. Eu tenho o sonho de entrar aí pra lista dos idos do Cruzeiro. Eu como torcedor do clube também. Fabrício também é torcedor do clube. A gente tá sempre procurando o nosso espaço, o nosso espaço dentro do clube. E a oportunidade que Deus enviou pra gente nesse momento difícil, a gente estamos sabendo aproveitar muito bem. E ele tá sempre me dando dicas, como ele já é experiente, já é rodado, mais rodado que eu. Tá sempre procurando me ajudar. E eu também passo algumas dicas pra ele que eu tenho, umas dicas boas. E é isso que vem acontecendo. A gente vem melhorando a cada jogo, vem entrosando cada vez mais. É uma dupla que está preparada pra qualquer confronto e pronto pra fazer histórias também. É, e que entrevista tranquila, interessante, bom papo. É um atleta, né, que tem uma história muito interessante. Ele já teve alguns problemas extra-campo, conseguiu dar a volta por cima. E além da qualidade técnica que ele tá, que a gente tá percebendo, tem uma coisa que eu já acompanhava ele na base. Ele sempre foi capitão, sempre foi líder nas categorias de base, sempre teve uma personalidade muito forte. E com o decorrer de for ganhar experiência, ele vai desempenhar isso também no profissional. É, na verdade, ele também é muito seguro, né? Tá confiante, isso é muito bom, porque a responsabilidade é muito grande, né? Essa reta final ali, você vê os garotinhos. Agora, o que esperar especificamente do Thiago Neves no jogo de hoje? O que você acha que o Thiago Neves tem que fazer, além, evidentemente, de jogar bola? É, o Thiago Neves tá devendo, né? Assim como a gente falou do Fred, o responsável pela criação das jogadas passa pelos pés do Thiago Neves e ele não tem conseguido render. Deu uma declaração polêmica na última semana, uma entrevista a um canal de televisão, disse que poderia jogar no Corinthians, gostaria... Eu acho que isso interfere, acho que ele foi infeliz, acho que ele poderia guardar isso pra ele, depois que terminar o campeonato, porque a fase do Cruzeiro é tão turbulenta que nesse momento qualquer declaração, qualquer faísca pode provocar um incêndio. Então, acho que ele foi infeliz nessa declaração. Hoje, com certeza, a torcida vai pressionar, vai querer que ele renda muito mais, vai esperar dele algo que ele não tem feito. Como foi aquela declaração de Edilson também, no início do ano, falando que queria, que sente saudade do Grêmio, essa história toda. acho que isso, o jogador tem que ter um pouquinho mais de sabedoria na hora de falar. E só uma mensagem que eu recebi aqui do nosso Guilherme Pio, colega de imprensa, grande setorista do Cruzeiro, que acompanha o clube no dia a dia. Segundo ele, vai o Fred pro jogo, viu, Orlando? Vai o Fred? Então, o torcedor... E o Pio sabe das coisas, né? É, o Pio sabe. Eu tô deixando a minha mágoa passar pra conversar com ele. Gente boa, um abraço pra ele. Gente boníssima. Mas o Pio sabe, você falou que é Fred. Ih, a torcida então, o Pio, você acabou de dar um chute no queixo do Cruzeiro. Tomara que ele dê a volta por cima, né? O Cruzeiro vença com dois gols do Fred. É uma situação interessante com o Thiago Neves no jogo contra o Atlético, que ele jogou num posicionamento diferente. Ele jogou quase como o segundo atacante, não tão como armador, né? O Robinho trouxe muito essa bola por dentro pra fazer armação. Vamos ver como é que ele vai se posicionar hoje. Hoje o Cruzeiro precisa marcar alto, precisa marcar mais em cima pra criar muitas oportunidades. Mas se, por exemplo, fizer uma pesquisa aqui agora, Sassá o Fred, dá Fred zero e Sassá um zoatinho, viu? Olha o homem aí, olha. Eu acho que são jogadores da mesma posição, mas que cumprem funções diferentes, né? Apesar do Fred não estar no melhor momento, ele é um jogador que faz um pivô melhor, tem um cognitivo de tabela, de posicionamento um pouco melhor. Já o Sassá sai mais da área, pode jogar até como ponta. Então, assim, pra marcação, pressão, ele tem mais velocidade. Então, assim, a escolha vai variar de acordo com o adversário e com o que o treinador quer no jogo. Pra passar uma régua e terminar, Cruzeiro e Havaí hoje às 8 da noite, no Mineirão. E o Havaí? Quem tá falando muito do Cruzeiro e o Havaí? Que tipo de jogo vai fazer o Havaí? O Havaí tá sem responsabilidade, né? Já tá se planejando pro próximo ano, já sabe, já planejando, inclusive, até para a segunda divisão. Então, não sei, o problema desses times que já estão se planejando para o próximo ano e não tem, não sabem que vão cair, é exatamente que joga mais solto. Você tem os dois extremos, né? Havaí, Chapecoense, e, por exemplo, o Atlético Paranaense, que também não tem, né? Tipo assim, não precisa vencer. Então, jogam com uma responsabilidade menor e acabam fazendo um jogo mais solto. Isso é complicado. Não, eles não têm qualidade, né? O Atlético Paranaense tem um porém, que é a questão da cota de televisão, né? É, verdade. Porque é mais avançado. Mas eles não têm a qualidade, né? Só não pode dar muito espaço. Falando bem claramente, o time é muito fraco, né? É. O time é muito fraco, tecnicamente. O Cruzeiro tem total obrigação. Tem o atacante, o Vinícius Araújo, que inclusive foi revelado pelo Cruzeiro, que deve jogar hoje, começar como titular. Atacante que eu coloquei muita expectativa nele quando ele começou na base, mas não vingou tanto como eu esperava. Hoje está no Havaí. Muito bem. Passando a régua, então, acabou. Vamos esperar que o Cruzeiro realmente consiga um resultado positivo, que é isso que a torcida merece, acima de tudo. É isso que a torcida quer, né? E a torcida do Cruzeiro tem sofrido muito, e ela não merece. Isso é uma grande torcida, sem dúvida alguma. Eu quero falar agora, vamos dar um pouquinho de alegria? Vamos falar da seleção brasileira sub-17? Da sub-17, né? Da sub-17, é. Nem a Sub-23 também, né? A gente não tinha nenhum atleta de Cruzeiro e Atlético no campo, mas a gente tinha um André Batista, analista de desempenho do Cruzeiro, que foi campeão com a seleção sub-17, para benizar aí o... O goleiro do Atlético também, né? Que era... É, ele estava na reserva. Também o goleiro do Atlético, perdão. Vamos colocar aqui uma coisa que eu tenho certeza que muito torcedor não sabe. E é um cargo hoje... Aliás, novos cargos apareciam, porque a vida mudou completamente daqueles tempos que eu comecei, como era repórter, etc e tal. O que é analista de sistema? O que faz ele? De desempenho. De desempenho. Em linhas gerais, ele colhe informações do jogo para nutrir o treinador, para ele poder tomar uma decisão. Assim, falando de forma bem... Bem popular. Bem popular, né? Não é exatamente o scouting, as estatísticas, quantos chutes. Ele analisa diversas coisas ali do jogo, de posicionamento, de milhares de informações. O objetivo dele é nutrir o treinador com o máximo de informações possíveis para ele poder, a partir daquelas informações, tomar as decisões dele. E lá no Cruzeiro hoje, o time profissional, quem é que é? É o André Batista, que estava na seleção brasileira agora e foi campeão. E aí retorna para o Cruzeiro. E o analista de desempenho, que era da equipe do Mano Menezes, que foi contratado pelo Atlético agora. De Pechaz, de Brasileira, né? Um abraço aqui para o nosso Marco. Marco Antônio Ferraz, analista também do Cruzeiro. Figurácia, passou aqui no jogado de classe. Foi nosso produtor aqui. Um abraço para ele. Tenho estima muito grande por ele. Desejo muita sorte para ele. Tem um filho lindo, que eu brinco muito com o menino dele. Então, desejo muito boa sorte. E pode ser importante também, Orlando, nessa função, até na captação de atletas, talvez na contratação mesmo. Porque hoje o mercado é muito extenso, são muitos jogadores. Então, a gente vê muitas contratações erradas que o analista de desempenho pode ajudar nas características, nos dados desses jogadores para diminuir o número de erros. Só para complementar, dentro do departamento de análise de desempenho, tem um analista de mercado, que compõe o departamento como um todo. Com certeza são importantes, mas é muita gente ganhando dinheiro hoje. Nossa, são conflitos. Põe na tela principal para mim, este jogo aí. Vamos ver então, essa vitória. Isso, que beleza. Os meninos estão... A seleção brasileira chutou muito. Muito aguerridos, né? O jogo mereceu a vitória, gente. É, o primeiro tempo começou, os minutos iniciais ali, bem, aí depois deu uma... Ficou nervoso, né? Percebia que o time estava bem nervoso. Terminou ali a metade do primeiro tempo, até o final ali, errando muito. O México estava até bem tranquilo, na verdade. E aí voltou, mas... E tem aquela coisa... Muita raça também. Olha, isso que é uma cabeçada certeira, né? Essa aí o goleiro não pega. É uma prática, olha aí. A gente precisava destacar também o DNA de seleção brasileira, né? Que a gente viu o DNA voltando à seleção brasileira que a gente gosta, um time ofensivo, muito vertical, é verdade, mas muito veloz, muito elétrico em campo. Eu só não entendi a demora do juízo em marcar o pênalti, porque a gente tinha que marcar de imediato, né? Eu também achei que isso é que complica, né? O problema é que eles estavam analisando muito, eu estava até olhando depois do jogo, eles estavam analisando se foi ou não, porque já tinha passado do lance, né? A bola já tinha... Sim. Só que, na verdade, primeiro que você não dá um carrinho dentro da área daquele jeito, nem para o Dente. E ele tinha realmente a oportunidade de ir lá e continuar a jogada, né? Exatamente. Então, para mim, foi pênalti também. Agora esse menino, Lázaro, né? Que isso aí... Do Flamengo. Do Flamengo. Tem o Verón, que joga muita bola. Foi o melhor jogador do torneio. Foi o melhor jogador do torneio. É, foi o melhor jogador do torneio. O Lázaro pertence ao Palmeiras. O Lázaro tem estrela, né, gente? O Lázaro, ele fez o... Entrou também no último jogo. Contra a França. Fez contra a França. Buscou lá... O time, né? No caso, buscou lá aqueles 2x0. E ontem, de novo... Mas é muito boa a geração. Tem que cerrar esse bloco, mas lembrando, a multa dele, ele está com 17 anos, vai completar 18 anos e o contrato de estacionado, etc e tal. Vai para 300 e tantos milhões de reais. Mais de 300. A multa nacional, ela tem que ser... Tem o limite de 2 mil vezes o salário do atleta, né? A multa para transferências internacionais não existe esse limite. Realmente é um valor muito alto. Muito alto. Ok, meus amigos. Agora eu vou falar de uma empresa séria. Eu gosto de falar de empresa séria. Você sabe disso. Mercado dos óculos. Você sabe que a saúde da sua visão merece todo o cuidado e quem precisa enxergar melhor não pode esperar. Por isso, a Mercado dos Óculos tem preços que cabem no seu bolso. Basta conferir a promoção Óculos em Dobro, que é a maior promoção em óculos do Brasil. E vocês vão entender o que eu estou falando. O Mercado dos Óculos faz mais pelos seus clientes. Preste atenção. Você compra uma armação da Grife Cos a partir de R$ 99,00. R$ 99,00. E ganha um óculos solar. O solar vai de graça para você. Gostou? Mas tem mais. Óculos completos a partir de R$ 99,00. Lentes coloridas Life Colors de R$ 90,00 por R$ 45,00. Só R$ 45,00. A metade do preço, portanto. E o seu exame de vista é marcado na horinha que você chegar lá. Mercado dos Óculos passando pelo centro. Procure a Thais lá na loja da Caetés 276, esquina de Espírito Santo. Ela vai te atender com muita atenção. Mais um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais. Galo pra você. Já, já. Tchau. 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 Tchau.